Doutor, até quando eu tenho que pagar? Ah, vocês conversam com a Ana. Conversam com a Ana, pede pra ela. Qualquer coisa, ganha um tempinho. Não tem problema. Eu ajudo vocês, tá? E o restante parcelado é em suas prestações? Eu ajudo, eu ajudo, sim. Eu amo muito o que eu faço. Eu não trabalho por ganância. Não, não. Eu amo muito o que eu faço. Eu sempre falo pros alunos. Eu não gosto de ser enrolado. Por isso eu prefiro parcelar do jeito que ajude vocês, porque aí fica uma coisa boa pra todo mundo. Porque o escritório é um negócio sério. Tem muita despesa. E despesa de tempo. E tempo é o maior tesouro que a gente tem. E um caso desse, tem que parar pra quebrar a cabeça horas e horas. Não tem jeito. Então eu ajudo, sim. Ajudo com muito carinho. Parcelo, muito. Ajudo bastante. Com certeza. Ajudo, sim. E volto a falar. Eu incluo recursos. Por quê? Porque às vezes você... barato sai caro. Aí vocês acabam, né? Ah, porque é caro. Não é caro. Porque eu sou muito justo e técnico no que eu cobro. Eu cobro por hora de trabalho. Se for aplicar a tabela da UB, é de 10% a 20% do valor de imóvel. Vocês vão pagar muito mais. Então, não. Eu não sou... Eu falo pros meus alunos isso. Não seja ganancioso. Seja justo. Trabalhe com a sua hora. Quanto vale a sua hora de trabalho? Quantas horas você vai gastar pra trabalhar ali? É o que você vai fazer. Igual o pedreiro que normalmente faz. Uma comparação, mas é verdade. Então, é isso. E aí, o que eu faço de diferente? Que não é comum. Eu não costumo fazer. Eu... Para ajudar vocês, vocês não terem mais gasto por fora, eu incluo os recursos. Recursos de apelação, agravo do instrumento. Por quê? Porque eles vão recorrer. Nós vamos ganhar, provavelmente, salvo se ocorrer uma fatalidade, mas eu vou pegar na ferida e eles vão recorrer. Eles vão querer reverter a situação. A gente não pode deixar pra lá. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso pra manter o que eu fiz bem feito na defesa do que fazer uma defesa do recurso mal feito e atrapalhar o que eu fiz, o trabalho que eu fiz. Então, eu prefiro incluir o recurso. É uma forma de ajudar. e aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito. E aí, eu prefiro eu fazer o recurso mal feito.